Amantes da matemática, como vão vocês? Tudo bem? Bom, a matemática vista corretamente não apenas possui verdade, mas também beleza suprema. Bertrand Russell disse isso no início do século XX, porque o assunto de hoje que vamos falar é sobre entender a matemática. Agora, como entender e aprender a matemática de forma correta. Não saia daí, fique aí que você vai ver o porquê muita gente não consegue resolver uma questão de matemática, simplesmente porque não entende ela. Mas eu só vou falar logo depois da vinheta. Bom, gente, voltando. O tema de hoje, como aprender e entender a matemática de forma correta. Olha, gente, a gente só aprende aquilo que a gente entende. Então, assim, para você aprender matemática, primeiro você vai ter que entendê-la e entender a sua linguagem. A matemática tem uma linguagem própria. Então, essa linguagem própria, você vai ter que fazer o estudo do significado da matemática, né? Que você vai, através desse estudo do significado, você vai aprender a se comunicar com ela. Isso se chama semiótica, que é um outro vídeo que eu ainda vou fazer explicando o que é semiótica. Ok, gente? Então, assim, o semiótica é o estudo do significado. É o processo de signo, ou seja, é o significado da comunicação. Entendeu? Então, assim, você entendendo a sua linguagem, significa você convertendo a sua linguagem materna, que é o português, para a linguagem matemática. E vice-versa. É você transformando aquilo que é da matemática e trazendo para o português. Isso é você entender matemática. Ou você pegando uma questão, por exemplo, em português, e você traduzindo para a matemática, através da sua linguagem, sua formalização. Isso é entender matemática. Aí você diz, Tiago, como eu entendo isso? Gente, para você entender a linguagem matemática, eu vou dizer, simplesmente, sugestões. Primeiro, se você diz assim, ah, Tiago, mas eu tive um curso de nível médio fraco, eu não tive todos os assuntos da matemática, o meu professor não deu tempo para dar todo o conteúdo da matemática. Então, gente, eu sugiro que você recomece, justamente, da onde você tem a maior dificuldade. Bom, se você tem dificuldade com álgebra, você começa a assistir aulas, videoaulas. Não perca tempo estudando sozinho por livros, porque você nem tudo vai conseguir compreender. Então, assistam videoaulas, principalmente se vocês querem estudar para o Enem, para passar no Enem, e para concursos públicos, aconselho a você procurar professores especialistas nesta área. Enem, concursos públicos, porque eles têm todo o conteúdo e todas as orientações para passar para vocês. Então, primeiro passo, veja as videoaulas, veja as fórmulas, tudo que é teórico. E depois você vai partir, gente, para os exercícios. Cada exercício, por exemplo, no meu canal eu tenho aulas, eu estou começando o canal agora, certo? Eu tenho nem um mês que eu comecei esse canal. Então, eu já estou começando a publicar aulas, videoaulas, desde a matemática básica do zero até a matemática do ensino médio, certo? Estou publicando também a videoaulas de matemática para quem está fazendo a graduação ou áreas afins, como engenharia, que envolve a matemática. E esse canal aqui, ele não tem só o viés de ensino, o viés dele também é de pesquisa. E também, gente, de curiosidades da matemática. De lacunas a ser preenchidas que não foram preenchidas na época em que você estudou no ensino médio, certo? Por exemplo, quando a gente tem a palavra trigonometria, um exemplo de você entender a matemática aqui. A trigonometria, para você entender a matemática, você tem que saber o que é, do que se trata. Então, um exemplo que eu vou dizer, trigonometria. A palavra trigonometria, ela vem do grego. Ela vem trigono, significa triângulo. E métron, significa medida. Então, se você for observar, a trigonometria é a medida do triângulo. Medidas do triângulo. Em que você tem dois lados e dois ângulos, que um ângulo mede 90 graus. Então, esse é o estudo da trigonometria. A trigonometria também adentra na geometria, estudando também as esferas. A trigonometria esférica, que você vê o círculo trigonométrico, ela também já entra para essa área. Então, gente, se você está estudando matemática, você tem que ver o significado do que você está estudando. É o primeiro passo para você entender a matemática. Então, se eu estou estudando trigonometria, eu tenho... O que é trigonometria? Então, você tem que procurar saber o que é o que você está estudando. Certo? Se você está estudando geometria, a geometria, o que é geometria? Geometria vem de gel, significa terra. Metro, ou metria, significa medida. Então, é a medida da Terra. Ou seja, você estuda as medições de figuras geométricas, ou seja, figuras planas e espaciais. Tudo que está dentro do plano e do espaço está dentro da geometria. Então, você tem que... São passos que você vai ter que observar o que é a diferença entre postulados e axiomas. A diferença entre teoremas. Então, vamos supor, axiomas já é uma linguagem. Eu estou dando só exemplos aqui, gente, para você entender a matemática. O axioma é justamente... São convenções matemáticas estabelecidas por matemáticos da antiguidade que não precisa ser provada. Ou seja, são... Axiomas são convenções em que é tomado como verdade. Por exemplo, axiomas de Euclides da geometria. Então, são teorias em que é estabelecido aquilo e pronto, não precisa ser provado. Por exemplo, com dois pontos distintos, passa uma única reta. É o axioma de Euclides da geometria plana. Então, eu tenho dois pontos distintos. Entre dois pontos distintos, ele passa uma única reta. Então, isso aí não tem que ser discutido. É um axioma. Por um ponto, passa infinitas retas. Mas também é outro axioma de Euclides. Certo? Por três pontos distintos colineares, eles passam um único que? Três pontos distintos colineares, ou seja, eles estão na mesma linha, ele passa o que? Ele passa uma reta, não é isso? Você tem uma reta. Três pontos distintos não colineares, ele passa um único plano. Então, também é um outro axioma de Euclides, que são axiomas... O que é axioma? É aquilo que não se discute. Foi estabelecido aquilo, não foi provado, mas aquilo ali foi convencionado. Então, isso são linguagens da matemática, que se você procurando saber, pesquisando, você vai começar a entendê-la. E você entender a matemática, você consegue aprender a matemática. Porque para você fazer o Enem, não basta, ou provas de concurso, não basta só, se você quer ser o diferencial, não basta só você manipular a álgebra, não basta só você ter todo aquele aparato de macetes, de matemática, mas é interessante que você entenda, para você ter segurança naquilo que você está fazendo. Outro passo, gente, para você realmente fazer, estudar a matemática de forma correta. Hoje em dia, as questões de matemática, elas são contextualizadas. O que são questões contextualizadas? Desculpe. Questões contextualizadas são questões que você traz do abstrato, você sai do abstrato, um pouco do abstrato, e vem para o mundo real. Então, a matemática hoje, ela é... As bancas examinadoras, elas estão querendo que você vincule a matemática com o cotidiano. Elas querem que você realmente tenha um raciocínio lógico para as questões, tenha um raciocínio lógico para a matemática. Então, hoje em dia, acabou esse negócio de 2x ao quadrado mais 3x menos 2 é igual a zero, acho o valor de x, acabou isso. Isso aí acabou, esse aí é um método de ensino tradicional que acabou. Hoje, o método de ensino, que é justamente exigido pela BNCC, é um método justamente das questões contextualizadas, trazendo para o cotidiano todas as disciplinas. Não é só a matemática não, outras disciplinas também. Por isso que nas questões do Enem você vê textos. Que eu vou dar exemplos aqui de questões que você vai ver que é só análise. Há muitas questões que caem no Enem, é só raciocínio e análise. Às vezes você não requer álgebra, manipulação, não requer manipulação algébrica, é só análise. Então, eu aconselho, primeiramente, aqueles que realmente não entendem matemática, vão fazer o Enem e estão precisando de ajuda, vá para as videoaulas, certo? Veja as questões que o professor resolve, depois tente fazer as questões sozinho, certo? Tente fazer as questões sozinho, porque sua mente, seu raciocínio precisa ser estimulado. Não adianta você só também assistir aulas e não fazer exercício. Tente fazer, por mais que você demore 10, 15, 20 minutos em uma questão, mas tente estimular o raciocínio, certo? Questões, ou seja, as questões de matemática para ser resolvidas. Como é que se resolve as questões de matemática, Tiago? Como é que se resolve? Para se resolver questões de matemática, gente, basta, hoje, questões contextualizadas, basta você observar o fenômeno das questões. O que é que a questão pede? O que é que é observar o fenômeno? É você conhecer, no real, aquilo que a questão está pedindo. Vamos supor, tem uma questão que fala de motor de passo. Não adianta eu resolver uma questão de motor de passo, de matemática, se eu não sei nem o que é motor de passo. Então, você tem que também observar, ou seja, descobrir que fenômeno é aquele que a questão está se tratando. Qual é o fenômeno? Entendeu? O que a questão pede? O motor de passo, ele faz, a cada pulso, ele dá uma tensão, a cada pulso eletromagnético, ele tem um fator de corrente. Isso aí, você tem que, primeiramente, saber o que é motor de passo e estudar eletromagnetismo para depois você formalizar a matemática, que isso aí já é um assunto interdisciplinar que envolve matemática e física e no Enem é o que está cobrando. Eu estou fazendo, estou colocando questões do Enem nas minhas aulas, estou postando as minhas aulas e eu aconselho que vocês acessem aí as aulas, né? Está no início, é bom que está no início e que vocês acompanhem o canal, eu aconselho e o meu método é o método de interação. Não é um método só de eu aplicar as aulas e eu quero que vocês interajam comigo. A medida é o seguinte, dos comentários, você deixar os comentários, qualquer dúvida, questões que eu resolver, eu resolvo, estou aqui para te ajudar, ajudar vocês. O professor, ele tem que interagir com o aluno e com o aluno e com o professor. Não é só eu dar, colocar videoaulas e encher vocês de videoaulas e não esclarecer as dúvidas de vocês. Então, eu convido a vocês a entrar, eu abro a porta do meu canal para vocês entrarem e eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender disso. Então, gente, vamos estudar, vamos entender, vamos aprender. A matemática, ela está aí para ser entendida. Então, como eu disse da semiótica, que é um vídeo que eu vou fazer sobre semiótica, que semiótica é muito interessante. Hoje, muita gente não sabe matemática porque não entende a semiótica. Ou seja, ela não consegue. É a mesma coisa de eu tentar falar o inglês pensando no português. Eu não tenho como falar o inglês pensando no português. Para eu falar o outro idioma, eu tenho que falar pensando no próprio idioma. Eu não posso falar no inglês pensando no português, senão você nunca vai aprender a falar inglês. É a mesma coisa, você não pode resolver uma questão de matemática pensando simplesmente na língua materna. Você tem que pensar justamente, é transformar aquilo ali que está na língua materna, que é o nosso português, que é uma questão que pede. E você transformar para formalismo matemático, você conhecer toda a simbologia, tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem questões mesmo de, vamos dar um exemplo aqui, de juros simples, por exemplo. Você tem uma questão envolvendo lá juros simples, então você tem lá a fórmula dos juros simples, ou juros compostos. Você já tem a linguagem ali da matemática, de juros simples e juros compostos. Para você entender que aquilo ali é juros simples e juros compostos, você vai ler a questão e você vai entender que aquela questão se trata de juros simples e juros compostos. A semiótica é essa, gente. A semiótica é a interpretação do texto. Então, assim, a forma de correnta de eu aprender matemática é justamente essa, é observar do que se pede. Olhar a questão e ver o que ela está pedindo. Ou seja, ver qual é o assunto da matemática que se encaixa naquela questão. Um exemplo disso é justamente se eu tenho uma questão que envolve juros simples, porcentagem, então eu vou saber identificar na questão que aquilo ali se trata de juros simples. Então, eu estou convertendo a linguagem materna, que é aquilo que eu li no português, e estou realmente traduzindo aquela linguagem para matemática. Porque isso aqui, essa questão fala de juros simples. Tem uma questão mesmo que ele diz do corredor, que o corredor mantém o mesmo intervalo de um posto ao outro, que caiu no Enem da PPL, né? O corredor mantém o intervalo de tempo de um posto ao outro, o mesmo intervalo de tempo. Então, se manter o mesmo intervalo de tempo, ele está dizendo o quê? Ali é uma progressão aritmética. Então, mesmo que se ele manter o mesmo intervalo de tempo, esse intervalo de tempo é a minha razão. Então, o corredor está correndo em progressão aritmética. Então, o que acontece? Eu estou de saber identificar o assunto da matemática na questão. Esse é um passo importante para você se dar bem em qualquer prova de Enem, concursos e por aí vai. Ok, gente? Então, esse é um papo que eu queria bater com vocês, para vocês aprenderem matemática e vocês procurarem. Para você aprender a matemática, você tem que entender a matemática. E esses são os passos que eu estou lhe dizendo para poder você, justamente, para não esquecer. Assista videoaulas. Faça anotações. Quando o professor está botando as videoaulas lá, pause o vídeo. Faça anotações. Questões. Ele passa questões de Enem, concurso. Pause o vídeo. Tente resolver primeiro e depois você solta o vídeo para ver se ele resolveu se bate com a resposta do professor. Isso é assim que se estuda. E, desse jeito, você, meu filho, vai longe. Vai longe para onde você quiser. Ok, gente? Beijo para vocês. E um abraço. E fique na paz. E fui! Fui! E aí